Vou fazer uma parte interna aqui do carro né, conectou a chave, pisou no freio, ligo o carro. O carro tem ar-condicionado dual zone, comandos do teto solar, ele tem câmera de ré, entretanto não é na central multimídia, porque a interface para botar uma câmera de ré, um espelhamento, esses detalhes é muito caro e eu achei que não valia investimento, como eu preciso só de uma câmera de ré, eu coloquei no retrovisor, né, comprei aqueles retrovisores, não sei se dá para ver, se vai dar para ver né, mas está aqui a câmera de ré, e ele tem uma câmera frontal também, que ele joga para, ele tem uma camerazinha ali na frente, então câmera de ré e a câmera frontal, então ele tem duas câmeras no painel, sensor de estacionamento e basicamente o carro é isso aí, Retro solar, panorâmico, vidro com levantamento automático nos quatro, nos quatro vidros, rebatimento de retrovisor, Retrovisor automático, farol automático, farol de milha, que eu tenho o xenô na frente, o farol de milha traseiro, os comandos no volante, né, volume, atendimento telefônico, passa a faixa, o, o, é, os comandos aqui de, é, comando aqui de, do carro, né, centro multimídia, rádio, telefone, navegação, as configurações, tudo controlado aqui pelo eDrive, e basicamente é isso, modo eco, né, o, o, o controlador de estabilidade e desligar o start-stop, né, quando você pisa no freio, num sinal de, por exemplo, o carro desliga, você solta o pé do freio, o carro liga de novo automaticamente, é, basicamente, é, o carro tem outros detalhes, né, que eu não, não vou ficar mencionando aqui, quem está interessado em comprar uma X1 já sabe, é, o que o carro tem, eu estou só confirmando, tem um som excelente, no bairro, na cidade, e em todo o país, Amanda Turismo, com o Brasil, vai ser, a gente vai falar, de mim, e ela vai, eu agir, de novo, e vai ressuscitar, os sonhos de alguém, de novo, bom, basicamente é isso aí, qualquer dúvida, pode me ligar, me procurar, de novo, eu, eu, Obrigado.